hum 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 uau Ah! Libere o seu biquinho La Rue Les Tu Cru Bienvenu à l'incroyable Univer Avec les hall Eu sou Elisa Touchon-Finciarmann Criadora de avec les hall E hoje Você Vai finalmente LIBERAR O SEU BIPQUINHO La Rue Les Tu Cru Tem gente que já tentou dizer tudo pra ter um biquinho francês Já tentou usar pregador de roupa? Aí. Já tentou o método do congelamento? Já tentou passar batom vermelho só na pontinha do lábio pra ficar com o lábio bem pequenininho? Tem gente que tenta tratamento de choque. Ou ainda tratamentos estéticos do estilo lábios à francesa. Às vezes as pessoas ligam tanto o biquinho com a língua francesa que acabam fazendo ele o tempo todo. Excusem-me, senhor. O rio se cruda, por favor. Ele se trove onde? E até mesmo aonde não se deve. Pois é. Se você não quer passar por esse perrengue e por outras situações um pouco embaraçosas, você precisa entender uma coisa. Em francês, a letra U, você vai fazer biquinho e vai falar U, U. Eu sempre falo, faz biquinho e não deixa o biquinho abrir. Agora, quando você encontrar a letra O, U, as duas letras juntas, você nunca vai fazer biquinho. Porque aí você vai falar U, como em português, sem biquinho. U, U. Sem exagerar esse biquinho, hein? E também, se você encontrar U, M ou U, N, você não vai fazer biquinho. Você vai falar U, N, U, N. Olha só, eu tô exagerando a abertura da minha boca pra você ver que não tem biquinho por aí. U, N, U, N. Só vai ter biquinho no feminino quando eu falar U, N, U, N. Aí sim, o biquinho aparece. Bom, esse é um erro que muitos alunos fazem quando estão aprendendo francês. Eles querem colocar U com biquinho em tudo quanto é lugar e acabam se metendo em umas boas enrascadas. Alors, maintenant, racontez moi. Agora, me conte, você já liberou o seu biquinho em francês? Já viveu alguma situação um pouco embaraçosa porque você colocou biquinho demais onde não tinha? Deixa aqui nos comentários. Esse vídeo foi feito pra minha aluna, Vivi Venosa, que já liberou o biquinho dela regada muito café. Por que você tá com essa cara? Você vai descobrir o porquê desse suspense no próximo episódio. Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho pra receber absolutamente tudo do EVEK ELIZÁ e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. Cê partiu? Allez, vende!